A Fórmula de Encolhimento Versão Brasileira Herbert Richards Agora, você tinha que escolher uma casa sem porta no fundo Se eu não tivesse esquecido o meu arco na carroça Eu gostaria que tivesse esquecido a mim na carroça Cessar fogo! Vamos lá, rebeldes! Podem sair daí agora! Esta é sua última chance! Prepare um raio de dissolver! Épa, estamos numa fria! Uma viagem simples, você disse! O que pode acontecer, você disse! Por que domínos a você? Pelo menos eles não viram cintilante Arqueira e Corujito estão cercados Espero fazer isto direito Atenção! Preparar! Essa foi ótima! Como foi que você pensou nisso? Ai, eu acho que dei sorte Ai, não, não, querida Não precisa ser modesta Nem a própria Xerra teria feito melhor Aí, eu me agarrei na corda e voei com ela E atingi o raio de solvo no ângulo exato Para derrubar a torre dos desordeiros Foi fácil! Diga, cintilante! Quantos desordeiros havia lá? Ah, uma dúzia, duas dúzias Eu tive que agir tão rápido que não deu pra contar Fui eu quem disse que ela não precisava ser modesta Ela já contou essa história pra todos no acampamento É, e cada vez que ela conta Ela aumenta o número de desordeiros É, eu acho que nós criamos um monstro Monstro? A Dora, você precisa falar com um cintilante Sobre o que? Ela salvou a mim e o Corujito de uns desordeiros E eu acho que isso lhe subiu a cabeça Ela fica o tempo todo contando vantagens É, ela está se tornando insuportável Não deve ser nada demais Adora? O que é, cintilante? Acho que eu deveria ter mais responsabilidades aqui Talento como o meu não deve ser desperdiçado em coisas pequenas Entendo o que quer dizer Vem aqui, cintilante Você tem alguma missão pra mim? Não, eu quero falar com você sobre essa sua nova atitude Não é do seu peitinho fazer isso Que nova atitude? Todo esse seu convencimento Você fez um bom trabalho esta manhã Mas, francamente, parece que isso subiu a sua cabeça Bora, muito obrigada Não precisa se zangar Eu estou só dizendo isso pro seu bem, cintilante É mesmo? Bem, na minha opinião Você está com inveja Porque estou recebendo as atenções para variar Escuta aqui, mocinha Adora O que é, arqueiro? Recebemos um informe do nosso espião em Carvalho Pequeno A horda montou uma base de pesquisas lá Ele acha que eles podem estar trabalhando Num novo tipo de arma química É melhor investigar Eu vou selar o flecha Não, eu vou levar cintilante comigo Assim teremos chance de terminar nossa conversa Saudações, poderoso e querido Hordaque Dispenso a lisonja, Felina A fórmula de miniaturização está pronta Bem, está quase todo poderoso Quase não é o suficiente Você obviamente não tem forçado este cientista preguiçoso a trabalhar Vou mandar Scorpio até aí Talvez ela obtenha algum resultado de você fracassou Não, aquela idiota miserável, mas... Silêncio Com aquela fórmula poderei deixar adora e seus rebeldes do tamanho de piso E não quero ouvir mais desculpas, entendeu? Eu Ah, sim, todo poderoso Ótimo, Hordaque desligando A Horda está tramando alguma coisa importante Mas temos que achar o meio de entrar para investigar Isso não é problema Para alguém com os meus poderes Cintilante, espere Vou me mostrar que não estou me exibindo sobre o que posso fazer Tem que haver um jeito de entrar lá Se eu conseguisse tirar isso aqui Mas não cede Eu vou ter que usar os meus poderes de luz O que é isso? Eu nunca vi nenhuma dessas coisas antes Mas tenho certeza que posso Socorro! Cintilante está em perigo Pela honra de Grayskill Eu sou o Xirra! Socorro! Socorro! Pera aí, suas latas velhas Estão levando minha amiga E o que é que nós dois faremos, filha? Você disse que queria testar a fórmula de miniaturização Essa é a nossa chance Você está bem? Sim, estou ótima Sabe, Xirra, eu agradeço a sua ajuda Mas se você não tivesse chegado Teria transformado aqueles robôs em sucata É mesmo? Ah, sim Para dizer a verdade Eu venci uma porção de soldados da horda Você precisava ter visto Foi maravilhoso Cintilante Eis o que aconteceu Arqueiro Corujito e eu Passávamos por uma pequena vila Quando comecei a desconfiar Que havia alguma coisa errada Eu dei uma olhada Mas não vi nada Por favor, Cintilante Nós temos que sair daqui Depois você me... Mas o melhor ainda está por vir Ah, vejamos onde eu estava Ah, sim Bem, alguma coisa me disse que ia haver problemas Por isso fiquei bem atenta e preparada para qualquer coisa Qualquer coisa? Isso mesmo, qualquer coisa E foi sorte eu estar preparada Porque de repente Ouviu-se um grito E estávamos cercados por 30 ou 40 desordenos 30 ou 40? No mínimo Não havia como fugir E eu sabia que dependiam de mim Cintilante, eu acho que já chega Agora pare com essa... Essa sua história Além do mais Eu já tinha ouvido isso antes E eu achei que... Você já tinha ouvido? Mas como poderia? Afinal, aconteceu faz tão pouco tempo Não dava tempo Você contou essa história para muita gente Essas coisas se espalham muito rápido E por falar em tempo Já é tempo de nós sairmos daqui Mas quem poderia ter me dito? Vejamos Eu contei para o Sproker e para o Sprague E a Dora E... A minha nossa, a Dora Eu me esqueci dela Venha, Xirra Vamos ver se ela está bem Eu tenho certeza que ela está bem Eu acho que ela já sabe cuidar de si mesma Mas não temos certeza Venha, vamos logo Temos uma coisinha para vocês provarem É melhor chegarmos mais perto Talvez seja difícil me cercá-las tão menos mais acima Então nós faremos um círculo em torno da nuvem É um de joelhos Não queremos que elas passem por nós Não, preparem-se Até logo, Felina Vamos, ventania Este negócio não desgruda da gente E não sabemos que efeito isso vai ter Ventania, rumo para o lago Com um pouco de sorte, o Tromba Rosa estará lá E vai nos dar um bom banho Certo Que frio Não seria melhor um lago de água quente? Não ligue para ela, Tromba Rosa A água está fria Mas muito obrigada por nos ajudar a tirar esse pó Isso é verdade Obrigada Sinto-me bem melhor agora Veja Um batráquio Que gracinha Eu acho que eu assustei Xerra Eu sinto-me tão estranha Está vendo alguma coisa? Eu também me sinto Aquela coisa que a horda disparou em nós Deve ter tido um efeito retardado Cintilante, cuidado Essa não Cintilante Socorro Xerra Me ajude Nade, cintilante Nade Eu vou distrair o batráquio Você pega a cintilante Está bem Em minhas costas, cintilante Rápido Tudo bem agora, cintilante Mas enquanto a Xerra Eu creio que ela vai conseguir tomar Muito bem, Xerra Muito bem Xerra, como é que você está? Ótima Mas acho que deixei nosso amiguinho bastante cansado Ele já não é mais pequenininho De fato, nada é A não ser nós A horda deve ter produzido algum tipo de fórmula de encolher E Felina aplicou uma boa dose em nós O que faremos? Eu não quero ficar pequena pra sempre Vamos voltar pra base da horda Eles inventaram isso Eles devem ter um jeito de revertê-lo Pra mim, está bom O que foi? Eu não consigo voar com vocês duas Mas aquela fumaça deve ter afetado Não apenas o meu tamanho Então vamos ter que ir a pé Agora eu sei como o inseto se sente Xerra, está parecendo um morning Eu acho que você tem razão Talvez eu consiga fazer contato com ele Não adianta Meus poderes não funcionam Deve ser por causa da fórmula do encolhimento O que faremos? Você monta no ventaninho e se afasta do perigo Eu tenho uma grande ideia Vamos lá, meu amiguinho Venha, venha até aqui Venha, venha Isso vai detê-lo por algum tempo Muito bem, Xerra E eu achava os mortos mais gracinhas Cintilante Socorro Essa não Não perca aquele passarul de vista, Ventania Tenho o pressentimento de que ele vai levar cintilante para o ninho dele Xerra Socorro De espada para alto Xerra O peso Eu não estou Mas o que foi que houve? Eu estou vendo, mas não estou acreditando Arqueiro! Como foi que vocês ficaram desse jeito? É uma longa história, Arqueiro Mas pode nos ajudar Xerra Vocês estão prontas? Prontas! Espero que este disfarce dê certo Soldados, abram o portão imediatamente E quem é você? Não reconhecem o uniforme do inspetor da horda? Eu estou aqui para inspecionar a base Deixe-me ver o seu passe de entrada Passe de entrada? Abram logo este portão Mais um Você tem passe de entrada? O quê? Ora, vocês não reconhecem a grande Skópia A melhor guerreira da horda? Skópia? Sim, ela é esperada Eu, ah, eu o conheço? Sou o inspetor, é, Corujo Nos conhecemos após a sua grande vitória Eu creio que se lembra Você pode entrar a Skópia Muito bem Agora, quanto a seu passe de entrada? Pode passar, inspetor Corujo Sob minha responsabilidade, soldado Somos velhos amigos Está bem Eu o verei lá dentro Hein, inspetor? Terei o maior prazer nisso Após fazer a minha inspeção, é claro Com licença Ah, quem é você? Inspetor Corujo da horda Está trabalhando na fórmula de encolher? Sim, estou, mas é Excelente trabalho Devia receber uma medalha Eu vou providenciar Oh, muito obrigado Saiba que é muito raro Alguém me apreciar por aqui É claro que há algumas coisas Que eu preciso lhe perguntar Você tem alguma queixa, Skópia? Veja só este lugar Você espera que eu fique aqui? Volte para a zona do medo Se não gosta disto Você se julga esperta, não é, Felina? Você vai ver quando eu contar Para o inspetor da horda A respeito disto Que inspetor da horda? Que inspetor da horda? E com este oscilador Eu consegui desenvolver Bom, isso é tudo muito interessante Cientista Mas o que eu queria mesmo saber É o que faria se um de nossos soldados Fosse colhido pela fórmula Ora, isso não seria problema para mim É só borrifar nele o soro do crescimento Ah, o soro do crescimento? Sim, é este soro aqui Na verdade, eu desenvolvi Antes da fórmula de encolhimento Funciona perfeitamente Mas o horda que não queria Dormar os rebeldes maiores Ah, claro, eu sei Minha nossa, é o alarme Devem ser os rebeldes É melhor ir para um lugar seguro Antes que eles cheguem até aqui Mas, mas... Nada demais, cientista Você é muito valioso para se arriscar Tenho que agir rápido Em minha mão, moças Anda logo, arqueiro Use o soro do crescimento Funcionou? Puxa, é bom voltar ao tamanho normal Não será se a horda nos pegar aqui Aquele tem razão Vamos embora Deve ser aqui que fazem a fórmula do encolhimento Quietinhos, rebeldes Vocês estão cercados Não podem atirar em quatro direções ao mesmo tempo Mexam-se Disparem, disparem Parem, parem, tolos Você é uma tola Você não devia tê-los alertado Escute aqui, sua inseta Se não fosse você Eles jamais teriam entrado aqui De espada para corbe e arquel Mas o que está acontecendo? De corda e arquel para espada Essa foi ótima A propósito, quando eu me escondi atrás daquele tanque Eu encontrei uma válvula onde se lia escrito Perigo, não gire Você não girou, não é? É claro que eu gire Vamos sair daqui rápido Eu não sei como é que você vai explicar isso a Rordak, Felina Fique quieta, escópia Assim, eu quero dizer a todos vocês que aprendi a lição De hoje em diante Eu não vou mais ficar convencida a troco de nada Estou alegre em saber disso, querida Parece que vocês tiveram um dia muito emocionante Ah, você não sabe nem da metade, Poruxito Você sabia que pela primeira vez na minha vida Eu tive xirra bem aqui na palma da minha mão? Ah, arqueiro Mas foi uma piada É brincadeira Você é uma piada, meu caro E sem graça, por sinal Não, não, não